Hello Brasil! Vamos falar de Kauly. Hoje é dia de catálogo, então vocês sabem que no dia que a gente faz o catálogo eu já gravo esse vídeo pra falar pra vocês da coleção Plus Size. Algumas peças da Kauly atendem o tamanho Plus Size e outras só o tamanho que vai até o 44. Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo todos os looks que vão até o tamanho 52, que é o Plus Size. Olha que graça esse look, gente. Uma saia com botões frontais, botão chapado que tá super em alta. Ela é assimétrica no recorte embaixo, tem um recorte mais ajustado, depois ela abre. E a blusa, um toque de seda com rendas entre meio. Olha que elegância essa peça. Aproveita e mostra um pouquinho a Luísa. A Luísa tá usando o tamanho P. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? E esse look vai do tamanho 38 ao tamanho 52 pra vocês. E pra arrebentar a Kauly é super fácil. Na descrição desse vídeo tem um link, é só chamar a Adriana que ela tem com vocês com todo carinho. Vamos agora com esse vestido, gente. Olha que lindo. Comprimento mais midi, cintura marcada. Olha que graça. Coloquei uma sandália pra combinar com uma das estampas. Aqui a gente tem bolso e um vestido, gente, que você consegue usar em várias ocasiões. Num culto, numa festa. Aquela peça pra você usar e abusar. A manga um pouquinho mais over. Olha que graça. E um detalhezinho bem lindo aqui. Uma gotinha. Olha que gracinha que ficou. Esse aqui também vai do 38 ao 52. E pra gente finalizar esse vídeo, vou mostrar pra vocês mais um look que vem no site, na nova coleção da Kauly. Uma saia estampada com botões, marias. Ela tem zíper atrás. Um toque bem suave, uma saia bem leve. Que você consegue fazer uma produção de t-shirt e uma rasteria também vai ficar super bacana. E aqui no conjunto é com a camisa. A camisa tem detalhes em pérolas, ó. Essa tonalidade do lavanda vai usar demais. Mas, como vocês podem ver também, ela vai ter em outra estampa. Em outra cor, gente. No rosa. Esse rosa mais chiclete. Também que vai estar super em alta. Você que amou, é muito fácil revender Kauly. É só entrar em contato através do link que eu tô deixando aqui. Ou pelo site, através das redes sociais, você também consegue contato. Espero que vocês tenham amado. Lembrando que é a nova coleção de Primavera-Verão da Kauly. Beijos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.